Fala galera, Daniel Tevez aqui para mais um vídeo no Coisa de Velho e hoje nós vamos relembrar a carreira do Andy Gibb aqui no nosso quadro Deixou Saudades. Então já vai deixando o seu like e compartilhe com seus amigos que você sabe que vai gostar desse tema e vem comigo. Em 5 de março de 1958 nascia Andrew Roy Gibb, irmão mais novo de Leslie, Barry, Robin e Maurice. Os três últimos você com certeza conhece pois são os membros do Bee Gees. Mas o Andy Gibb, apesar de seu enorme sucesso em carreira solo na época, é o quarto Bee Gees que poucos lembram. Então vamos relembrar sua vida, os seus sucessos em carreira solo e, claro, a sua quase entrada no Bee Gees, o que tornou o trio um quarteto por pouquíssimo tempo. Andy viveu grande parte da sua vida na Austrália. Apesar de ter nascido em Manchester na Inglaterra, isso aconteceu porque sua família se mudou para lá quando ele ainda era um bebê. A sua volta para a Inglaterra só acontece em 1967, quando ele tinha 9 anos, anos, quando seus irmãos mais velhos, já como Bee Gees, estavam despontando para o sucesso. Já pelos seus 11 e 12 anos, ele frequentemente matava aula para ir ao estábulo brincar com cavalos, tocar violão que ele ganhou de presente do Barry Gibby e tentava frequentemente convencer os adultos a comprarem cerveja para ele. Aos 13 anos, ele já tocava em bares de Ibiza na Espanha, pois os seus pais se mudaram para lá nessa época. Mas o real início de sua carreira aconteceu em 1974, quando ele formou o grupo Melody Fairy, com John Alderson na guitarra e John Stringer na bateria. O nome do grupo é uma homenagem à música Melody Fair, do Bee Gees. O irmão Maurice deu muito apoio a ele nesse início, inclusive compondo e até mesmo tocando o teclado nas demos de My Father is a Rebel e Windows of My World, ambas de 1973. Já o irmão mais velho, Barry, acreditava que Andy precisava de mais maturidade e assim sugeriu que ele fosse morar na Austrália, país em que ele, Maurice e Robin cresceram, e assim ele o fez. Ele foi morar com a sua irmã Leslie, que já era casada na época. Seus parceiros de grupo também o acompanharam e com a ajuda de Maurice, gravaram a demo To a Girl, de 1974. O grupo era gerenciado pela Bárbara, que era a mãe do Andy Gibby. O grupo chegou a gravar várias demos que não vingaram, músicas estas que mais tarde entrariam nos álbuns solos do Andy Gibby. Mas o que acabou com o grupo, na verdade, foi a falta de comprometimento do Andy. Ele faltava ensaios e às vezes desaparecer por dias, e isso causava cancelamentos em apresentações, deixando seus companheiros de grupo sem dinheiro. Para o Andy não era um problema, pois ele não precisava trabalhar para viver, e tinha um apadrinhamento financeiro dos seus irmãos já famosos. E assim, o grupo se desfez com Alderson e Stringvee retornando para a Inglaterra. Pouco depois, Andy entra na banda Zenta. A banda já estava encaminhada, e com a entrada do Andy, ela começa a ganhar uma certa notoriedade. E abriram shows na Austrália para o The Sweat, E também para o Bass Seat Roller Seat em suas respectivas turnês na Austrália. Em 1975, Andy e a banda Zenta se apresentam em uma rede de TV na Austrália com a música Can't Stop Dancing, que mais tarde ficaria famosa com Captain Tenile, em 1977. Andy lança um single solo em novembro de 75, Words & Music, que conseguiu chegar na posição 78 na Austrália e 29º lugar na Nova Zelândia. E assim, Robert Stingwood o contrata para a gravadora RSO Records. E com seu irmão Barry como produtor, ele começa as gravações do seu primeiro álbum solo. Em 1976, começam as gravações desse álbum. E Andy também aproveita para casar com a sua namorada, a Kim Reader. Mas para esquentar o nome do Andy no mercado, antes do lançamento do disco, o single I Just Want To Be Your Everything foi lançado em abril de 1977. E conseguiu, além de o primeiro lugar em muitos países, como Austrália, Brasil e Canadá, ele também conseguiu o primeiro lugar na Billboard americana, surpreendendo a todo mundo. Além disso, também conseguiu o 26º lugar no Reino Unido. Além de escrever e produzir a música, Barry Gibby também fez os back vocals, por isso a semelhança sonora com o Bee Gees. Em setembro do mesmo ano, é lançado Flowin' Rivers, o primeiro álbum do Andy Gibby, com o 18º lugar na Billboard e 25º lugar na Austrália. O álbum contava com o single I Just Want To Be Your Everything, já lançada, e World & Music, lançada como single lá em 1975. E o novo single Love Is, Thinker Than Water, alcançou o primeiro lugar da Billboard desbancando Stayin' Alive do Bee Gees, mas que depois foi superada pelo lançamento de Night Fever do próprio Bee Gees, e acabou sendo ultrapassada de novo pela Stayin' Alive, que teve mais fôlego e se manteve mais tempo nas paradas, impulsionadas, claro, pelo filme estrelado por John Travolta. Em 1978, o ano começa com o nascimento da sua filha, a Peta J.E., mas o casal já estava em processo de divórcio, e mesmo com o nascimento da filha, o casal decide se separar. O motivo é que Andy Gibby utilizava alguns tipos de drogas na época, e isso incomodava demais a King Reader. O segundo álbum foi lançado em abril de 1978, Shadow Dancing, seu álbum de maior sucesso comercial, que alcançou o sétimo lugar nos Estados Unidos e o décimo quinto lugar no Reino Unido. O single de estreia é a própria Shadow Dancing. A música fez muito sucesso chegando ao primeiro lugar de vários países, inclusive na Billboard americana. Vale destacar mais uma vez a presença dos vocais do Barry Gibby, e que nessa música é composta pelos quatro irmãos. Outra curiosidade que veio com essa música é que o Andy Gibby se tornou o primeiro artista masculino em carreira solo a colocar três músicas seguidas na primeira colocação da Billboard. O segundo single do disco foi I'm Never Lasting Love, que chegou à quinta colocação da Billboard. Já o terceiro single foi Your Love, Don't Throw It Always, O último single do disco foi Why, lançado junto com a música Your Love, Don't Throw It Always, e por causa disso, ficou fora de muitas rádios. E consecutivamente, Why não entrou na Billboard. Why, 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 why when the feeling's kind of strange Ainda em 1978, Andy Gibby, ABBA e Olivia Newton-John cantaram juntos em um especial da TV ABC. Change the way to keep loving you Aonde ele tem o luxo de ter nos vocais de I just want to be your everything nada menos que a Agneta e Frida do ABBA. No Grammy de 1978, ele foi indicado a artista revelação, mas quem levou foi a Debbie Bonny. E também foi indicado de melhor performance em pop masculina, mas quem levou foi o James Taylor. Em 1979, ele se apresenta no Music for Unicef concert, que teve inúmeros artistas participando, inclusive o John Denver, B.G., Rod Stewart, entre outros. Além de cantar suas músicas solo, ele teve um dueto com Olivia Newton-John na música Rest Your Love On Me. Assim, ainda em 1979, ele entra em estúdio para gravar o seu terceiro e último álbum de estúdio, After Dark, que foi lançado em fevereiro de 1980 e chegou na vigésima primeira colocação da Billboard e contou com dois singles. O primeiro, Desire, chegou na quarta colocação da Billboard. Música que conta com seus três irmãos no vocal. O segundo single conta com um novo dueto com Olivia Newton-John. A música se chama I Can't Help It, que chegou na posição 12 na Billboard. Ainda em 1980, mas já no mês de setembro, é lançado o seu Andy Gibbs Greatest Hit. O seu álbum de coletânea, fechando assim o seu contrato com a RSO Records. A coletânea contou com dois singles novos. Time's Time, 15º lugar na Billboard. Time's Time, Don't give it all time, Don't waste the way, Don't waste the way, Don't waste the way, Don't waste the way, E Mil Without You, 40º lugar na Billboard. Without you, Everything lies to the wind. O final do seu contrato se deve pelo comportamento complicado de Andy Gibbs, que frequentemente faltava as gravações e shows, e muito disso se deve ao seu vício em cocaína. Nessa mesma época, Fred Mercury o convidou para gravar a música Play The Game. Mas como você sabe, essa música não tem participação do Andy Gibbs. Em 1990, essa fita demo foi encontrada, mas a sua existência só é defendida pelo produtor Highald Mack, que trabalhava com o Queen na época, que ainda acrescenta que o Fred Mercury ficou bem impressionado com a voz do Andy Gibbs. Mas o motivo dessa parceria não ter acontecido sempre será um mistério. Em 1981 e 82, ele apresentou o programa Solid Gold na TV americana, mas era constantemente substituído pelo Air Supply e outros artistas e apresentadores, já que ele estava em um vício complicado com a cocaína e faltava nas gravações e nos ensaios. Nessa época, ele namorava com Victoria Principal e após ouvir ela cantando uma música do The Avery Brothers, resolveu gravar a música com ela e assim, em 1981, um single foi lançado sem ligação com nenhum disco. All I Have To Do Is Dream. A música chegou a figurar na Billboard mais abaixo da posição 50 e essa música é o último single lançado em vida. All I Have To Do Is Dream. Dream, Dream. A Angie era uma pessoa bem insegura e ser o irmão mais novo dos Bee Gees era uma pressão que ele não aguentava e frequentemente se entregava às drogas. O seu vício ficou tão complicado que Victoria o fez escolher entre ela e a cocaína. Ele até tentou, mas um dia ele voltou a usar e o casal se separou pela primeira vez. Em 1983, ele participa da série Gimme a Break. Anonymously staying at Fred's Motel e conhece Carrie Mikeson e tiveram um certo relacionamento rápido. Sua família o incentivou a procurar tratamento para o vício e ele até chegou a se internar em algumas clínicas de reabilitação. Entre 1984 e 1985, ele se apresentou em diversos locais e até fechou bons contratos em Las Vegas, fazendo inclusive uma turnê pela Ásia e América do Sul, passando por Vinha Del Mar no Chile e inclusive aqui no Brasil, onde fez diversas covers interessantes e animou o público com seus sucessos aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. E também no Rio de Janeiro. Vale destacar que em 1985, ele participou do seriado Punk Brewster, como Tony Gleam tocando piano para a punk. E como estava tentando se recuperar do seu vício, Vitória Principal deu uma chance novamente para ele e eles voltaram a namorar. Em 1987, ele volta a se internar em uma clínica de reabilitação e dessa vez deu resultados. Ele realmente conseguiu se livrar do vício, mas acabou ficando com dois efeitos colaterais. O primeiro eu já vou contar agora, o pânico. Em 1988, ele viajou à Inglaterra para buscar um contrato para gravar o seu próximo álbum, mas assim que ele chegou lá, ele entrou em pânico e não conseguiu fazer nada, perdia as reuniões e não conseguia escrever mais nenhuma música nova para poder apresentar as gravadoras. Os seus problemas pessoais começaram a aumentar ainda mais após a difícil separação com a Vitória. E ele começou a ter problemas de depressão também. Em fevereiro de 1988, próximo de seu aniversário de 30 anos, seus irmãos o chamaram e o convidaram para fazer parte dos BDs. E ele aceitou. Assim, o BDs viraria um quarteto de irmãos. Mesmo assim, continuou trabalhando em suas músicas e se preparando para um quarto álbum solo. Mas em 10 de março de 1988, cinco dias após seu aniversário de 30 anos, ele sentiu fortes dores no peito e deu entrada no hospital John Radcliffe, em Oxford. Entre os exames e testes para descobrir o seu problema, ele acabou tendo um ataque cardíaco fulminante e não resistiu. Em De Gibb, ele estava com milkardite, causada pelos anos de abuso de substâncias químicas. A milkardite foi o segundo efeito colateral que as drogas deixaram para o Andy. Como legado, além dos grandes sucessos que ele gravou, foi criada a fundação Andy Gibb Memorial, que ajuda instituições que eram apoiadas pelo Andy em vida, com a American Heart Association, American Cancer Society e Diabetes Researching Institute. Várias coletões foram lançadas após a sua morte. Inclusive, algumas contavam com músicas inéditas, como Man on Fire, que foi gravada em 87 e apenas lançada em 91. E Arrow Through the Heart, também gravada em 87 e lançada apenas em 2010. Em 1997, no BG's Live em Las Vegas, os irmãos cantaram Your Love Don't Throw It Till Away, com direito a um playback do Andy Gibb no telão. Como eu sei que algumas pessoas têm curiosidade, a sua filha, Peter Header Gibb, hoje atende pelo nome de Peter Webber, seu nome de casada, e ela tem 41 anos hoje. Andy Gibb foi um excelente cantor que alcançou o máximo do sucesso muito rápido, mas não conseguiu aguentar a pressão da fama e de ser irmão mais novo do BG's. Um grupo que já tinha inúmeros sucessos e a cada ano fazia mais sucesso. E Andy Gibb tinha que tentar acompanhar eles e quando não conseguia, acabava se entregando às drogas. algo que acabou o matando, impossibilitando que nós pudéssemos ver os quatro irmãos juntos cantando como BG's. e aí 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 e aí